Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu vim aqui mostrar uma diquinha bacana que eu aprendi lá em BH, em contagem, com a Marina, tá, gente? A moça que me deu as bolsas, Marina Bolsas. Eu estava na casa da Amanda Beatriz e ela é mãe da Amanda Beatriz. E aí, ela fazendo comida lá, aí ela me falou dessa diquinha. Eu falei, só olha que bacana. Como fazer o seu feijão ficar vermelhinho e com caldo mais grosso, tá? No caso, gente, eu olhei mais coisas na internet e descobri o tomate também, tá? Mas o tomate sozinho, ele não vai fazer o seu feijão ficar vermelhinho, não. O que vai ajudar, uns chamam de colorau, ela chama de colorau lá. Aqui, eu chamo de corante, tá? Feito do urucum. Então, é isso, olha. Aí, aqui tá a colher suja ali que eu já coloquei uma colher bem cheia de corante, que é chamada aqui na minha cidade. E como eu tinha esse único tomate na geladeira, se eu não tivesse o tomate, eu ia fazer a diquinha pra você só de como ficar vermelhinho, que era colocando uma colher de corante. Mas como eu tenho tomate, eu incrementei na receita, tá? Então, como deixar o seu feijão vermelhinho e com caldo mais grosso? Se você tiver mais tomate, uns dois tomates, pode colocar. Como eu tenho só um, eu vou colocar só um. O que vai acontecer? O colorau vai colorir, né? Vai fazer o feijão ficar vermelhinho. E o tomate vai fazer o caldo ficar mais grosso, tá? E fica muito gostoso. Eu comi lá, eu amei. E eu vou colocar aqui, aqui tá o meu feijão, olha, meio quilo de feijão na cozinha aqui em casa. Coloquei o feijão já e vou colocar agora o corante, tá? Olha, o corante na água e vou colocar na pressão. E vou colocar o tomate, tá? E ó, que aí, na hora que estiver fervendo, dando pressão, esse tomate, gente, ele vai derreter e vai engrossar o caldo desse feijão. Vou dar uma mexidinha aqui só pro feijão sentir a... Aqui já tá vermelhinho, tá vendo? Eu coloquei uma colher. Pronto. Agora eu vou deixar na pressão e quando terminar, eu vou vir mostrar pra vocês como é que ficou o feijão, tá? Bom, aguarde aí que agora eu vou fechar a panela e vou deixar ele entrar na pressão. fechadinha a panela, tá? E agora é só esperar começar a dar pressão. Eu vou abrir e mostrar pra você pra finalizar o vídeo. Sinta o meu drama, gente, de barulho de menino, de escola, ó. Eu mereço, não mereço? Vim aqui mostrar o feijão pra vocês, ó. Terminou de cozinhar já. Olha a cor que fica, gente. Olha que bonito, tá vendo? Aqui tá o tomate, tá? Eu vou folgar com o tomate, aí vai terminar de dissolver, que não dissolveu todo. Mas olha a cor, não fica assim, tá vendo? Olha. Ficou muito bonito, olha. Então é isso, gente. Agora eu vou folgar ele e espero que vocês façam também. Coloca o tomate, pode temperar mais se quiser, tá? Aí ficou aí, dessa corzinha, a dica que a minha amiga marinha lá de contagem me deu. E olha aí a barulhada dos meninos, hein? Agora eu vou tirar aqui e vou folgar pra eu comer, tá? Bom, gente, é aquela coisa, né? Gostou? Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e quem tiver diquinhas também de dona de casa, e deixa aí pra eu poder fazer, tá? Gostei demais. Agora eu sempre vou colocar o corante quando eu for cozinhar feijão. Beijão, até o próximo vídeo e tchau, tchau. Tá aqui, gente, o feijão fogado, ó, vermelhinho mesmo, tá uma cor muito bonita. E é isso daí.